Sertanejo querido recebe notícias sobre o hospital. O cantor João Neto, dupla de Frederico, recebeu alta após realizar uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide. O sertanejo informou os fãs da doença na última quinta-feira, 17, 2, mas o diagnóstico foi recebido em dezembro de 2021. Pessoal, graças a Deus já recebi alta do hospital, agora vou ficar de repouso em casa. Gostaria de agradecer todas as orações, preces ou qualquer manifestação de carinho, e todas as energias positivas que recebi, postou João Neto. O sertanejo deve tirar um repouso de 15 dias e não precisará passar por quimioterapia. Minha cirurgia foi um sucesso. Agora é só aguardar o tempo necessário, e em breve já estarei de volta à rotina. Um grande abraço a todos, escreveu. Então basicamente é isso pessoal, comentem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, compartilhem. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí